Nós viemos de um sistema socialista centralizado. Nesse sistema, era quase inconcebível que o cidadão fosse questionar ao Estado sobre os passos, os acordos, os planos e as decisões que ele tomou. As autoridades que detêm informação, entidades que têm informação, sempre esconderam essa informação. Não se sabia onde estava o inimigo. Então, aí havia uma justificação histórica de esconder essa informação. O tal secretismo. E por causa disso, a cultura que as entidades públicas têm é de esconder informação. Como devemos imaginar, não são todas as pessoas que têm acesso à rádio, que têm acesso à televisão, que têm acesso ao jornal ou, eventualmente, à internet. Este é um dos motivos que faz com que, definitivamente, não haja acesso. A ceder a informação de interesse público em Moçambique é ainda uma miragem. Apesar de o direito à informação ser um direito consagrado na Declaração Universal dos Direitos Humanos, na Carta Africana dos Direitos dos Homens e dos Povos, na Constituição da República e, desde 2014, na Lei do Direito à Informação, os moçambicanos continuam a ser vedados de exercer em pleno a sua cidadania, devido à constante violação deste direito pelo Estado. Sem acesso à informação, os cidadãos são impedidos de participar na vida pública, de influenciar o processo de gestão do seu país, de responsabilizar os seus governantes, de travar atos de corrupção, de viver numa verdadeira democracia. A população não conhece, definitivamente, os seus direitos, só conhece muito pouco, mas muito pouco mesmo. Tanto a população tem que fazer um esforço, mas também o governo deve também fazer a sua parte. O direito à informação é fundamental, primeiro, porque resulta da Constituição da República. É a Constituição da República que vem dizer que todo o cidadão tem direito à informação. Que tipo de informação? A partir da mais pequena informação, como o horário de transporte público. Até a informação mais complexa, como saber quanto dinheiro o Estado moçambicano tem guardado no exterior como reservas para usar no futuro. Esse dinheiro, como é que está a ser usado? De onde é que vem? Informação tão importante como o currículo do ministro, que nós não conhecemos. Estamos aqui a falar de informação de interesse público. E a própria lei, para não deixar ao livre-arbítrio da entidade pública, nos diz quais são as matérias que, em salvaguarda do interesse maior, podem não ser divulgadas. Desde logo, fala de questões que estão sobre segredo de Estado, segredo de justiça, sigilo bancário. Há um conjunto de matérias que a própria lei estabelece. Então, se a solicitação do cidadão for referente a questões de natureza pública e que não estão acobertadas por nenhum tipo de restrição na divulgação, a entidade pública tem o dever de divulgar. Então, qualquer cidadão pode ir a uma instituição pública ou privada desde que realizem atividade de interesse público ou que, de alguma forma, beneficiem de fundos públicos. O cidadão pode solicitar essa informação para o seu próprio conhecimento. Esse direito é nuclear porque lhe dá instrumentos para você conseguir outros direitos. De acordo com as Nações Unidas, o direito ao desenvolvimento e a participar ativamente nele é um direito inalienável de todos os povos. No entanto, só os cidadãos informados estão capacitados para fazer boas escolhas e proteger os seus interesses. Existir uma lei sobre o direito à informação não basta. É preciso que esta seja cumprida para garantir que todas as partes da sociedade, sobretudo os grupos mais vulneráveis, participem no processo de desenvolvimento político, social, econômico, cultural e jurídico do seu país. Sem informação, ninguém pode participar, pelo menos de forma substantiva, num debate de qualquer assunto público. E o cidadão precisa, de facto, dessa informação para poder participar. A nossa sociedade não está ainda formada a perceber que o cidadão é o proprietário da informação. Quem a detém é apenas o guardião dessa informação. A cultura da informação está bloqueada por receio de ser fiscalizado. Porque alguém que ocupa um posto público diz que a informação que você pediu é segredo do Estado. Na verdade, é segredo dele. Nós, em Suécia, celebramos 250 anos de uma lei que dava aos cidadãos a possibilidade de livre acesso a todos os documentos de decisão de toda a área pública. Esta é a lei mais antiga do mundo e este é um pilar muito importante para a transparência, para a governabilidade e todas estas questões. É uma base fundamental e forma parte agora da nossa Constituição. Todas as correntes, iniciativas, esforços, exercícios de reforma no setor público colocam no seu centro a componente de transparência. A corrupção aparece quando não há transparência. Quando falamos da má gestão de recursos públicos, acontece quando não há transparência. A transparência é elemento-chave. A Constituição da República de Moçambique fez a sua primeira menção ao direito à informação em 1990, mas foram necessários 24 anos para aprovar uma lei que regula este direito. Com a apropriação dos órgãos de comunicação social pelo Estado, após a independência, a liberdade de expressão conheceu grandes limitações que, infelizmente, não viram melhorias com a aprovação da Lei de Imprensa em 1991. Mais do que regular a atividade dos jornalistas, esta lei veio levantar novos obstáculos no acesso à informação ao introduzir os conceitos de segredo de Estado, de justiça e militar. O constante secretismo e a falta de transparência do aparelho de governação levaram a que, em 2005, a sociedade civil submetesse à Assembleia da República um anteprojeto de Lei de Direito à Informação. O anteprojeto foi submetido em 2005 à Assembleia da República, tendo como base a Lei Quadro aprovada pela Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, contendo todos os elementos que tornam uma lei dessa natureza o mais adequada possível. Até hoje, há até deputados, há até funcionários públicos de topo que acham que esta é uma lei para jornalistas, mas esta é uma lei para todos os cidadãos moçambicanos, incluindo para aqueles que ainda amaneceram. Jornalistas como intermediários entre o público no geral e os detentores de informação podem invocar a lei para ter acesso a uma determinada informação. Nós pensamos que isso é um avanço extremamente significativo. Esta lei constitui um grande desafio para o nosso Estado. Através desta lei, é obrigado a mudar de comportamento, a sair de uma gestão estatal secreta para uma gestão estatal aberta, transparente e limpa, cristalina para o cidadão. É um grande desafio. Mas só em 2012, a Assembleia da República fez as cultações públicas com vista a discutir e melhorar a proposta do anteprojeto de lei do direito à informação. Eu acho que o motivo da demora tinha a ver, sim, com os desafios que a lei trazia. Porque desde a lei da propriedade pública, aspectos referentes à corrupção, trazem tantos desafios que fazem com que algumas pessoas ou se sintam pressionadas ou não se sintam muito acomodadas com esta nova lei. Nós envolvemos-nos num grupo de pressão de atores e organizações da sociedade civil que queriam pressionar e que queriam acreditar que esta lei podia passar. Dentro do próprio Parlamento começaram a surgir indivíduos a que eu chamaria de agentes de mudança internos. O Sesc em particular, mas em parceria com outras organizações, fizemos spots publicitários que passaram na televisão e também na rádio e que visava pressionar o Parlamento, mas também a ação pública sobre o assunto. Escrevemos cartas para cada deputado de forma individual para que pudesse tomar em atenção a lei e que pudesse tomar em conta. O processo avançou, voltou-se a fazer uma outra auscultação em 2012 e 2013, tendo em conta aquela proposta de esboço da lei de direito à informação que fora submetida ao Parlamento pela Mesa Moçambique em 2005. Então isso tudo, na minha opinião, jogou primeiro para o atraso, por um lado e depois, para que os próprios órgãos responsáveis pelo processo legislativo assumissem eles próprios a proposta da cidade civil como sua e daí atabelassem na agenda parlamentar e avançassem para a sua aprovação. Há de notar que a aprovação foi por consenso na plenária da E. Apesar dos pesares, o importante é que houve uma consciencialização por parte do Parlamento, por parte do Governo e a lei está aqui. Depois de uma árdua luta, a 31 de dezembro de 2014 é aprovada a Lei do Direito à Informação, que obriga o Estado a tornar públicos processos de gestão e governação do país. Mas será que este dia assinalou realmente uma viragem no rumo da história? O vazio legal, vivido até 2014, deu aso a inúmeros excessos que prejudicaram os cidadãos e, ao mesmo tempo, descredibilizaram o Estado. Com a aprovação da Lei do Direito à Informação, a transparência torna-se uma imposição. Contudo, a lei não tem sido respeitada. Atitudes de recusa de informação continuam a ser verificadas por parte de alguns órgãos e agentes de Estado, numa clara violação aos dispositivos legais. A cultura de secretismo e sonegação prevalecente nas instituições públicas moçambicanas é agravada pela falta de tecnologias de informação, tornando quase impossível para os cidadãos conhecerem os atos e decisões do seu governo. Na sua globalidade, a lei não está a ser respeitada. Existem raríssimas exceções de algumas instituições públicas que disponibilizam informação, mas grande parte das instituições não estão a dar a informação. Ou, quando dão, dão muito tardiamente, mas mesmo isso, são raríssimas exceções. O que as instituições fazem? O que é? É manipular a lei, é procurar subterfúgio para esquivar aquilo que são as imposições legais. Fomos para uma administração distrital solicitar informações sobre gestão financeira. O administrador que nos atendeu, ele disse com clareza que não tinha permissão para darmos aquela informação. Pronto, nós saímos, mas quando olhamos para a vitrine, aquela informação que queríamos estava colada ali na vitrine e nós tiramos fotografias com o celular, tínhamos já a informação que precisávamos. Isso mostra a contradição intelectual no funcionário público que não sabe o que fazer com a informação pública que ele tem. Porque em certo momento ele pensa que pode colar na vitrine para as pessoas, mas ao mesmo tempo não pode dar a outras pessoas. Nós tivemos casos de pedidos que foram respondidos já há tempo. É o caso do fundo de promoção desportiva. Nós solicitamos informação sobre os gastos do COJA e eles nos enviaram estas informações. Quando a visita do presidente da Turquia a Moçambique, foram assinados seis acordos. Esses acordos não foram divulgados. A imprensa só noticiou que foram assinados acordos, foram assinados acordos, mas qual é o conteúdo dos acordos? Ninguém sabia. Eu faço parte de um grupo de jornalistas que é um grupo informal. Então nós tomamos iniciativa e fizemos uma carta para o presidente da república solicitar cópias dos acordos. E demorou a entregar porque os acordos já não tinham sido ratificados pelo Conselho de Ministros, mas depois entregou-nos os acordos. Então é um exemplo muito positivo que veio do presidente da república que disponibilizou a informação. Se um determinado cidadão vai, por exemplo, ao tribunal, vai ao município, ao parlamento, em busca de uma informação de interesse público e esta informação não lhe é concedida, há alguma punição a ser dada ao Estado, o Estado como uma entidade abstrata. O nosso legislador não pune o Estado como tal, mas vai punir aquela pessoa que tinha o dever de fornecer a informação. E qual é o regime de punição previsto na lei? Tratando-se de um funcionário que é regido pelo Estatuto Geral dos funcionários de agentes do Estado, então nós vamos ver pela gravidade da infração qual é o dever que este funcionário é ter violado e qual é a sanção dentro da disciplina do Estatuto Geral dos funcionários de agentes do Estado. A ceder a informação de domínio público em Moçambique tem-se mostrado um grande desafio. Uma lei de direito à informação por si só não é suficiente. É necessário que ações de fiscalização, monitoria, lobby e advocacia continuem em curso visando o real cumprimento da lei. De um modo geral, apesar da própria sociedade civil ter feito algumas campanhas, o cidadão continua com um conhecimento limitado sobre o que é esta lei e como é que eles podem usar e beneficiar desta lei. Julgo que em três anos não seria possível fazermos uma divulgação que garantisse que todos os atores implicados tomassem conhecimento. É importante que as pessoas saibam que existe a lei, os procedimentos, mas também é importante que a lei seja usada e aplicada. Esse aqui é o fim sobre o qual a lei foi aprovada. O direito à informação só pode ser alcançado plenamente se os cidadãos tomarem conhecimento desses mesmos direitos. E para eles tomarem conhecimento dos direitos é preciso que as leis que são aprovadas em Moçambique sejam dirigidas a quem as pode consumir de uma forma bastante clara quanto ao seu conteúdo e a sua forma. nós temos que investir fortemente na divulgação das leis, na divulgação dos princípios, dos valores que essas mesmas leis trazem em atenção às línguas nativas porque é a partir destas que as comunidades no seu grosso modo comunicam. O cidadão é acionista do Estado. Ou seja, se o Estado fosse empresa, o cidadão é o dono da empresa. Todos juntos, 27 milhões somos acionistas em igualdade de circunstâncias por um vínculo jurídico que nós temos com o Estado. E somos nós que contribuímos para o Estado existir. Um cidadão informado é um cidadão capaz de tomar decisões informadas e devidamente fundamentadas. o que nós queremos aqui é ativismo do cidadão. O que é preciso é ser atuante, ser corajoso. Nos primeiros dias vamos ter alguma frustração, mas a partir do momento em que nós vamos dirigindo as nossas ações para os tribunais, para outras instâncias que obriguem a que entidades que detêm informação forneçam, nós vamos ao mesmo tempo mudando a consciência dos detentores de poder sobre a necessidade deles mudarem. A mentalidade de certos servidores públicos que nós temos deve mudar, saber que as portas do Estado, as gavetas do Estado, os arquivos do Estado devem estar abertos ao cidadão em tempo útil. A gestão da coisa pública deve ser transparente. Porque se não há transparência estamos perante alguém que nós demos o poder para nos representar e está a mal representar e é meio caminho andado para a ditadura. 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 para a ditadura.